É que ela sempre fura a lupa quando nós vamos de paz Bruninho Cedês, o moral de Itabuna Gostando a goma a fazer fim baça Nós é os moleque do problema Elas a vista e vem de graça É que ela sempre fura a lupa quando nós vamos de paz Bruninho, tudo traga e triunfe na garupa que mais embaça Pintou chavinha, não te quebra Gostando a goma a fazer fim baça Nós é os moleque do problema Elas a vista e vem de graça Nós é o Trump, nós não treme Nós bota a cara e nós não corre Quer bater de frente, misterém Me peitar pra ver se a firma é forte Desacreditou do meu talento Hoje provado Se o veneno assustado você tá se mudando Porque na dura nem fudendo É que ela sempre fura a lupa quando nós vamos de paz Bruninho, tudo traga e triunfe na garupa que mais embaça Pintou chavinha, não te quebra Gostando a goma a fazer fim baça Nós é os moleque do problema Elas a vista e vem de graça É que ela sempre fura a lupa quando nós vamos de paz Bruninho, tudo traga e triunfe na garupa que mais embaça Pintou chavinha, não te quebra Gostando a goma a fazer fim baça Nós é os moleque do problema Elas a vista e vem de graça É que ela sempre fura a lupa quando nós vamos de paz Bruninho, tudo traga e triunfe na garupa que mais embaça Pintou chavinha, não te quebra Gostando a goma a fazer fim baça Nós é os moleque do problema Elas a vista e vem de graça Nós é o Trump, nós não treme Nós bota a cara e nós não corre Bruninho, tudo traga e triunfe na garupa que mais embaça Pintou chavinha, não te quebra Gostando a goma a fazer fim baça Nós é os moleque do problema Elas a vista e vem de graça Nós é o Trump, nós não treme Nós bota a cara e nós não corre Quer bater de frente e me esteirem Me peitar pra ver se a firme é forte Desacreditou do meu talento Hoje provado Se o veneno é surtado, você tá se mudando Porque na dura nem fudendo É que ela sempre fura a lupa Quando nós vamos de paz Bruninho, tudo traga e triunfe na garupa que mais embaça Pintou chavinha, não te quebra Gostando a goma a fazer fim baça Nós é os moleque do problema Elas a vista e vem de graça É que ela sempre fura a lupa Quando nós vamos de paz Bruninho, tudo traga e triunfe na garupa que mais embaça Pintou chavinha, não te quebra Gostando a goma a fazer fim baça Nós é os moleque do problema Elas a vista e vem de graça Esse é o Von Jay Bruninho Cedês, o Moral de Itabona Entre um beck e outro eu me lembrei dela Perdi várias noites de sono fudendo ela Mas você sumiu, não ouço mais falarem de você Onde você tá bebê? Onde você tá bebê? Não sei o que aconteceu, perdi nossas conversas Quantas vezes eu peguei concentrado pensando nela Mas você sumiu, não ouço mais falarem de você Onde você tá bebê? Que saudade de você Que saudade de você Que saudade de você Que saudade de você Bruninho Cedês O Moral de Itabona E se um dia eu te ver E entre um beck e outro eu me lembrei dela Perdi várias noites de sono fudendo ela Mas você sumiu, não ouço mais falarem de você Onde você tá bebê? Não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu, perdi nossas conversas Quantas vezes eu peguei concentrado pensando nela Mas você sumiu, não ouço mais falarem de você Onde você tá bebê? Que saudade de você Que saudade de você Que saudade de você E se um dia eu te ver Bota a chata pra subir Bota a chata pra descer Que saudade de você Que saudade de você E se um dia eu te ver Bota a chata pra subir Bota a chata pra descer Que saudade de você Que saudade de você Que saudade de você